Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim Hoje eu vim fazer um vídeo muito pedido por vocês Somos de boca E junto eu vou fazer uma contagem Espero que vocês gostem Se inscreva no canal Oi, tudo Nove Dez Onze Oi gente, tudo bem com vocês? Eu não sei falar dessa marca A NETRUM Será que é assim? Acho que é, não sei A NETRUM Profissional Linha A Máscara cabelar BH4.0 Hidratação intensa, cabelos macios, saudáveis e brilhantes É muito bom, muito bom mesmo Deixa meu cabelo, ó E é muito geroso, é o creme mais geroso que eu já passei no meu cabelo Revitalização, protege as fibras capilares, hidrata profundamente, estrutura os fios negrificados pelos agentes externos, aumenta a poluição Não sei nem porque eu tô fazendo propaganda desse creme, não tô nem patocinando Não sei nem porque eu tô fazendo propaganda desse creme, não tô nem com quem tem E aí Eu vou colocar um pedaço, né? Eu vou colocar um pedaço, né? Eu vou colocar um pedaço, né? Nossa, é muito cheiroso Olha como ele tá Tá achando a metade É muito cheiroso 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 MOLAS 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 Algumas coisas podem te machucar Algumas pessoas também Mas presta muita atenção No que eu vou te falar, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom Não é egoísmo Você é cuidar de você mesmo Não é egoísmo você ter que se afastar dessas coisas, dessas pessoas Porque você tem que ser a sua prioridade Sua saúde mental, principalmente Se tá te machucando, se tá te fazendo mal Você tem que cuidar de você Tá bom, tá bom, tá bom Você é forte Vai Se você tiver com os olhos fechados Se você tiver com os olhos fechados Repense Se quiser, repita Você é forte Você é capaz Você é especial Sim Você é muito especial Você é importante Você é importante Você é especial Você é forte Você é capaz Se você quer Você pode Você pode Porque você tem muito, muito, muito potencial Você é o único Você é o único Que não consegue enxergar isso Todo mundo consegue ver Você é maior Você é maior Do que a sua dor Você é maior Maior Do que qualquer problema Você é muito, muito capaz De passar por cima disso tudo Porque você é muito forte Muito, muito forte E tudo vai passar Tudo vai passar Porque nada nessa vida Dura pra sempre Como disse Clarice Lispector Essa é uma frase Que eu ouvi Quando eu tava No fundamental 1 Acho que no quinto Ou no quarto ano E Foi muito marcante pra mim Porque Quantas vezes A gente já ouviu No fim Tudo dá certo Né? E Como eu disse Clarice Se tudo Ainda não deu certo É porque Não chegou ao fim Não lembro se foi exatamente isso Mas É essa linha Entendeu? No fim Tudo dá certo Tudo dá certo Se ainda não deu É porque não chegou no fim Tá bom? Então calma Que vai passar Tudo passa Vai passar Vai passar Vai passar Vai passa Vai passa O que é isso? Esses fósseis, é um píter feito fósseis, é de jeans, de jeans, de jeans, de jeans. Vamos ver. Peguei um gelo, agora vamos acender um fósforo e colocar contra o gelo. Peguei um gelo. Peguei um gelo. Peguei um gelo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vinha branca e bolinhas pretas. Na verdade eu não sei se é branco, na câmera eu acho que tá rosa. É porque eu tô meio cega, porque tem uma luz diretamente na minha cara. Mas, então... Você disse que tem muita dor, né? Então vamos fazer uma pomadinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, puxei muito forte. Desculpa. Tchau, tchau. Ai, esse pelinho tá difícil de tirar. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Se eu olhar pra cá é porque tem um espelho, tá bom? Eu acho que não tem total necessidade de trocar a lente. Se tiver, vai ser um pouquinho mais caro, mas aí vai ficar muito bom. Eu vou tentar das duas formas, aí você me fala, tá bom? Eu vou passar logo em gel. Vou pegar um algodãozinho. Eu vou pegar um algodãozinho. Eu vou pegar um algodãozinho. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa os barulhos. Vamos lá. 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 Ai, que bonitinhos. Vamos lá. Vamos lá. Quem é que você é brasileiro. Só pra você é brasileiro. Brinca com fogo. Ah, você é mais da parte da água. Vem curtinho. Goste, gostei. Próximo. Tic, 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 tic. É um negócio do olho. Meu Deus. Gente, muito lindo. Meu sonho, meu sonho. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. meusus 아 quer dizer ela ela like é like 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 when I was like I don't put on your board like 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 when I was like don't be doing last week I love you see when I wish and always it was an umbrella and belly belly when I was when I turn on this when I... I love you now I'm going to umedecer your hair I love you umedecer 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 ai pegou no seu rosto me desculpa ok 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 se você quer aqui tira só um pouquinho daqui de cima só que corta mais daqui dos ladinhos é isso ó ó só ó ó ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, faço aqui, né? Tudo pela família. Eu vou ver se eu tenho alguma coisa do seu tom de pele. Porque você tá bem bronzeada, né? Essa pele é mais escura que a minha. Eu sou muito branca. Eu só tenho coisa. Deixa que essa base vai dar certo. Não, eu não tenho as maquiagens da Pocahosa. Se você quisesse maquiagens caras, trazer a sua. Eu sei, eu sei que você não quer ser grossa, eu sei disso. Só que eu não tenho, assim, o seu money, né? Inclusive, se você quiser me dar, meu aniversário tá chegando, dia 22. Fecha o olhinho. Nem tem olheira também direito. E aí, eu sei que eu estou acertando. Você gosta, gosta, gosta dessa sensação? Eu adoro Eu acho muito relaxante, sabe? A sensação de quando a gente passa muito tempo, um longo dia Com maquiagem E aí remove, depois sente a pele limpinha, limpinha E sempre sinto natural Eu adoro Fica com o outro Eu acei bastante nesse Bastante, bastante, bastante Ai, tchuk 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 t Fecha os seus olhinhos, por favor É pra não arder Eu acho que não arde Mas é melhor prevenir, né? Fecha, fecha Eu vou fazer movimentos circulares, circulares, circulares Pra tirar tudo 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 Agora olha pra cima Pra eu tirar o sujinho Debaixo do molho Tô, 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 t Tchau.